Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho e acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, vamos falar sobre renovações no Flamengo, vamos falar sobre Dorival Júnior também, né, que está renovando, vamos falar sobre contratações, vamos falar sobre a possível vinda do Gerson Santos, que eu acredito ser uma das quatro, três, quatro contratações do Flamengo, está muito perto, está muito perto, o jogador quer voltar, o Flamengo vai dar um jeito de trazer o Gerson, não vou cravar que o jogador assinará com o Flamengo, mas que é desejo do Gerson, desejo do pai dele que cuida da carreira dele e é uma das contratações que eu acredito que possa acontecer. é, apesar da renovação, né, vou dar aqui um cartão amarelo, cartão amarelo, né, pro Dorival, alerta, né, o Diego não era pra começar jogando ontem, você deveria ter dado um pouco mais de ritmo, de oportunidade ao Eric Pulgar, é, o Diego está em final de carreira, está se aposentando, é, não é pra expor também o jogador, é pra você dar uma oportunidade faltando cinco minutos, algo assim, pro jogador, né, é pra ter essa, esse momento de homenagem, mas não, né, começar jogando no momento que ele está vivendo, acaba que é ruim pra todo mundo, né, então eu acho que o importante nesse momento é dar ritmo ao Eric Pulgar, é, ao Vitor Hugo, é, aproveitar nesse momento pra que esse pessoal possa jogar, né, e aí os torcedores do Flamengo, nas redes, matéria até aqui do, do Gavia News, torcida do Flamengo cobra a saída de cinco jogadores, eu acho exagero, é, esses nomes, né, o pessoal falando do Marinho, o Marinho, o Marinho realmente tá com uma, uma dificuldade, né, de, é, se firmar no Flamengo, é, não tem, apesar de se esforçar demais, não tem conseguido ter boas partidas, é, o pessoal pede o Mateuzinho também, o Mateuzinho eu não consigo ainda, é, ter esse pensamento, tá, é, aí o pessoal pede que o Diego e o Diego Alves, Diego Ribas e o Diego Alves não fiquem no Flamengo, é, mas os dois, né, tanto o Diego Ribas que tá se aposentando como o Diego Alves devem sair, é, o pessoal fala do Rodinei, que já vai, que já vai sair, mas o Rodinei vive um grande momento, e o pessoal fala do Rodrigo Caio também, são, cara, são vários, os jogadores mais citados aqui são Diego Alves, Diego Ribas e Marinho, tá, e o restante, o pessoal se alterna um pouquinho, o Rodrigo Caio, gente, eu já falei pra vocês, é um problema, ele tem tido muitos problemas, né, e, mas a gente sabe que é um jogador que quando a gente precisou também, né, sempre, sempre que jogou, sempre que esteve em campo, se dedicou demais, agora, é, a torcida pedindo sim a saída de alguns jogadores aí, que aí é uma unanimidade, essa unanimidade, né, e o negócio tá feio. Bem, eu vou começar aqui falando do, da, da, da questão da renovação do Dorival, e aí eu tenho que dar o crédito dessa informação ao Vene Casagrande, né, que também ontem me deu crédito lá pelo Felipe Luiz, Felipe Luiz que aceitou a renovação com o Flamengo, é, fica mais um ano, e a preocupação do Vene é se o Felipe Luiz seria um novo Diego Alves e Diego Ribas, é, eu acho que o Felipe é diferente, cara, eu acho que o Felipe, ele só continua se ele sentir que ele tá em nível alto, né, o Felipe é diferente, não que ele seja, que os outros sejam ruins, não, é algo que, é algo que o Felipe tem dentro dele, é, então, renovação de um ano, redução salarial e aumento de premiações, tá, contrato assinado essa semana. O Dorival também pode assinar o seu contrato essa semana, é, apesar de alguns erros recentes e, e, e a torcida tá irritada com algumas coisas, foi o campeão da Copa do Brasil, da Libertadores Invicto, né, é, é, maior campanha da história da Copa Libertadores da América, mas o Dorival, então, também renovando, informação do Vene tá bem encaminhado pra renovar. Agora, outra informação nossa, é, que o contrato do Davi Luiz, com um reajuste salarial e dois anos de contrato mais, está sendo também preparado, o jogador já comunicou que quer continuar no Flamengo, é, então, o Davi Luiz já tomou sua decisão e já comunicou que quer continuar no Flamengo e o acordo também deverá ser assinado essa semana. Sobre o Gerson, o Gerson Santos, Vapo, do Olimpique de Marseille, que tem interesse também lá do, do, do Sampaoli, no Sevilha e tudo mais. O Gerson é um sonho antigo da torcida do Flamengo, é, é um desejo da diretoria, mas a questão é o Olimpique liberar o jogador por empréstimo, é muito difícil. O que o Flamengo pode conseguir é um empréstimo monetizado, né? Com uma obrigação de compra por metas por parte do Flamengo. É, o Gerson, o pai dele já, já falou com o Júlio Miguel Neto, que já pensou o Gerson jogando no Mundial, é, dando a entender que o, que o rapaz gostaria de voltar a jogar no Flamengo e jogar o Mundial de Clubes. Quem não quer jogar o Mundial de Clubes, né? E aí começa, né? O Gerson tem muitos amigos no Brasil e a informação que chega é que ele tá doido pra voltar pro Rio de Janeiro, que o Gerson tá com, tá com isso na cabeça, tá doido pra voltar pro Flamengo, quer jogar o Mundial no Flamengo, então que o, que o Gerson, pelo menos ele, Gerson, já bateu o martelo e já definiu que quer voltar o Flamengo. Agora se vira aí, Marcos Braz. Agora é contigo. Agora é contigo, tá com dinheiro no bolso, é tirar esse escorpião do bolso, né? Com dinheiro o Flamengo tá. Embora tenha, numa rodada só, tenha perdido aí 4, 5 milhões de reais, né? Até o Renato Maurício Prado ficou irritado com isso, eu falei isso ontem, o Renato também falou, vi lá no, no, no UOL, né? Flamengo, ó, a homenagem, a homenagem que Dorival resolveu prestar ao Diego, escalando como titular no antepenúltimo jogo de sua carreira, pode custar ao Flamengo cerca de 5 milhões, que é a diferença de premiação do terceiro para o quinto colocado. Flamengo tava em segundo, é maior ainda, é 6, 7 milhões. Flamengo tava em segundo quando começou a rodada. Né? Flamengo era o segundo? Ou brigava pelo segundo? Não, era terceiro, é verdade. Brigava pelo segundo com o Inter. O Flamengo pulou pra quinta colocação. Perdeu 5 milhões. É que eu tô na cabeça que o Flamengo, o Flamengo poderia brigar pelo segundo lugar no começo da rodada e aí teria 7 milhões a mais. é muita coisa, é muito dinheiro, né? Se tivesse derrotado o limitado time do Curitiba, teria praticamente garantido o terceiro lugar, com chances até de chegar ao segundo. Agora, mesmo que vença os rebaixados Juventude e Havaí, terá que torcer por improváveis tropeços do Fluminense e do Corinthians nas duas derradeiras rodadas pra galgar posições. É que sacanagem. Flamengo perdendo uma nota preta, né? É muito dinheiro. É muito dinheiro. É... E o Dorival falou com as aspas aqui do Dorival, depois do jogo. Acho que o jogo transcorria de uma maneira até o momento do gol, da penalidade anotada. Depois disso, não tivemos mais jogo. A partir do momento em que saiu o gol do Curitiba em penalidade correta, acabou acontecendo que não tivemos mais jogo. Isso daí complicou muito a nossa possibilidade de reação porque o jogo não fluía mais. Passamos a ter um tempo muito grande de bola parada e com muita conversinha. Aí ele tá reclamando do juiz, né? Que o Rafael Claus, que a gente já sabe como é que procede, deixaram com que as coisas acontecessem, jogava-se a bola de um lado pro outro, não se repunham bolas. Foi uma pena, é... Isso porque quebrou muito o espetáculo. E o Diego, quando faz o pênalti, ele sabe que o Claus tava ali esperando aquilo ali, né? O histórico do Claus com o Flamengo não é muito bom. Aí ele fala que o Curitiba fez o gol por merecimento, não acho, acho que foi uma falha, o pênalti foi uma falha absurda, mas acredito que poderíamos ter outra sorte na partida em razão de tudo que foi realizado desde o primeiro tempo. O Flamengo tava melhor até no primeiro tempo. A equipe tava muito bem posicionada, difícil de infiltrar na equipe adversária, mas poderíamos ter aumentado nossa condição de oportunidade se tivéssemos um jogo um pouco mais solto, mais jogado. Não foi isso que aconteceu. Cara, suas escolhas foram erradas, Dorival. É... Ele fala também sobre o Diego há dois jogos de se aposentar. Acho que jogadores como o Diego realmente tem uma importância muito grande, não só dentro de campo, como nos vestiários. E isso foi um diferencial pra nossa equipe ao longo dos últimos anos. Eu tenho que parabenizá-lo pela pela bela carreira, pela dignidade com que ele está finalizando sua carreira. Foi um exemplo que deveria ser seguido e enaltecido por todos aqueles que gostam de ver coisas, as coisas bem feitas. O Diego é um desses caras que levam a profissão com muita determinação e segurança, mas não quer dizer que ele, no momento que ele está, ele tem a condição de jogar o jogo inteiro, começar jogando. Você tinha o Eric Pulgar, né? Flamengo tava desfalcado, mas você tinha suas opções ali. Aí ele fala, por isso a longevidade da carreira dele, uma carreira vitoriosa, feita em cima de grandes conquistas e jogando por grandes clubes do futebol brasileiro e do futebol mundial. É natural que ele acabou tomando uma posição. Temos que respeitá-la, agradecer por tudo aquilo que ele fez ao longo da sua carreira e da sua vida. Que ele deixe esses últimos momentos pra que possamos conviver com a sua condição que ele levou ao longo de todos os anos. E vale lembrar ainda que o Dorival, logo depois do pênalti, logo depois o Dorival tira, saca o Diego, né? Acho que esses jogos servem pra isso, né? Sobre jogadores da equipe B e tal, independente do resultado, não fizemos uma partida ruim. Tínhamos jogo sob controle até o momento do gol. Depois do gol, infelizmente, não houve mais jogo. É uma pena que isso tenha acontecido. De modo geral, muitos jogadores estão tendo oportunidade. Cada um vai deixando o seu recado. Estamos observando bastante pra que depois, em reuniões, nós possamos ter uma certeza e uma segurança daquilo que vamos colocar a diretoria. Assim como também ouviremos a opinião da própria diretoria em relação ao que foram esses últimos anos, né? Eles vão... O Dorival dizendo que vai escutar também a diretoria na hora das renovações e contratações. Motivação para as últimas partidas. Darmos mais chances aos que não tiveram muitas oportunidades. A finalização da carreira do Diego, ele volta a falar sobre isso. Que façamos esses dois jogos como fizemos os dois anteriores, com muita segurança daquilo que gostaríamos e queríamos. Ele fala ainda, infelizmente, foram duas derrotas, mas por tudo aquilo que foi feito e realizado ao longo de todo esse processo, fico muito satisfeito e feliz de estar acompanhando o crescimento dessa equipe, que está dando uma ótima resposta. Os resultados não apareceram nessas duas partidas, mas tudo aquilo que foi feito ao longo da temporada tem que ter muito valor. Esses jogadores jogaram com muita responsabilidade e determinação e deram ótima resposta ao nosso torcedor. Eu acho que esses jogos aí foram assustadores e tiveram escolhas erradas, né? E não consigo ver grandes coisas positivas nessas duas derrotas do Flamengo. O Rodrigo Caetano praticamente agora assumiu que quer contratar o Rodinei, né? Ele, em entrevista lá ao Charla Podcast, falou o seguinte, Melhorou muito na questão defensiva e apoia como poucos. Muitos o acham supervalorizado. Acho o contrário. Ele poderia ser muito mais exaltado. Às vezes o jeito brincalhão é mal interpretado. Então, ele deixando claro que o Rodinei interessa, já nem esconde mais. O Caetano nem esconde mais, deixando claro que o Rodinei interessa ao Atlético Mineiro. Então, o que a gente estava falando para vocês aqui com relação à questão de premiação, o primeiro leva R$ 45 milhões, o segundo R$ 42,7 milhões, o terceiro R$ 40,5 milhões. O Flamengo caiu para a quinta colocação, R$ 36 milhões, R$ 4,5 milhões que o Flamengo perdeu só nesse jogo. Só esse jogo gerou R$ 4,5 milhões de prejuízo para o Flamengo. E a gente teve o Vasco subindo para a Série A, num jogo que foi uma pressão danada do Ituano. Que o Ituano teve um pênalti anotado contra ele e o jogador expulso logo no começo. Numa jogada que foi falta no goleiro, tudo errado para o Vasco. E os caras, os jogadores do Vasco, depois do jogo, voltando para casa, cantando musiquinha direcionada para o Flamengo. Meus amigos, vocês subiram aos trancos e barrancos na última rodada para a Série A. Vocês não ganharam o título brasileiro, não. Vocês não ganharam nada. Vocês subiram na bacia das almas para a Série A. Ah, mas nós vamos ter uma grana aí para contratar. Vocês subiram na bacia das almas para a Série A. E como estão dizendo os nossos amigos rubro-negros aí nos grupos, seis pontos garantidos ano que vem, graças a Deus. Graças a Deus. A notícia boa é essa. Agora, o seu neto... Cara, esse aí é um recalcado. Você é um recalcado, recalcado, recalcado. De craque nunca teve nada. Usa esse slogan, craque e neto. Ele manda parabéns. Vocês nunca deveriam ter caído para a segunda divisão. Nunca, né? Só foram quatro tetra-rebaixados. Vocês são um dos maiores clubes do mundo. Um clube que representa esse país democraticamente, com a torcida fenomenal. Eu gostaria muito de ter jogado no Vasco, mas não tive essa oportunidade. Vocês dirigentes do Vasco nunca mais devem fazer o... Ah, nunca mais. Tá bom. Fazer o Vasco passar pelo que passou. Esse time não dá para disputar a primeira divisão. Concordo. Concordo. Porque se não, cai de novo. Nessa lei eu concordo contigo. Respeitem o Vasco. O time é muito fraco. O time que jogou ontem. Horroroso. Horroroso. Aí ele aproveitou para tentar cutucar o Flamengo. Porque o flamenguista não fica nem um pouco incomodado com isso. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Invicto. Maior campanha da história da Libertadores. Tu acha que eu vou estar preocupado que o Vasco está subindo. Aí ele vem e fala, o Vasco é maior do que o Flamengo. Aonde? Apresente-me fatos, seu recalcado. O Vasco é freguês do Flamengo. O Vasco tem menos torcida que o Flamengo. O Vasco é tetra rebaixado. O Vasco tem uma Libertadores. O Vasco não tem Mundial. O Vasco tem quatro brasileiros. Se a gente contar só a primeira divisão, quatro brasileiros. O Flamengo tem muito mais título, muito mais história. Muito mais... O Flamengo nunca caiu, né? O Flamengo nunca caiu. Neto, o senhor é um recalcado. O senhor está com ódio do Flamengo. O senhor foi vice do Flamengo. E é freguês do Flamengo. Foi eliminado na Libertadores pelo Flamengo. Então, seu neto, chupa seu recalcado. Você não entendo como é que ainda te dá uma audiência. Então, para passar para vocês aqui, que uma hora da tarde, a gente meio dia vai ter o papo reto lá. Eles estão doidos para falar negócio de Vidal, de Real Madrid. Os caras já estão secando o Flamengo já para o Mundial. Sabemos também nem se vai ter o jogo. Eles estão numa secação só contra o Flamengo. para não ter nem Mundial. Isso é tudo desespero desses corinthianos. O Benja, o Mano. É um desespero dos corinthianos. Eles estão mais desesperados do que os palmeirenses. É um desespero dos corinthianos. Para não ter Mundial. Ou para divulgar que o Flamengo provocou. Então, aqui, os corinthianos para Neto e companhia. Esses corinthianos recalcados aqui, para você, cartão vermelho para vocês. Vocês são ridículos. Vocês têm medo do Flamengo. Vocês têm medo do Flamengo. Então, a lista dos... O jornalista do All Sports, o Vitor Guedes, trouxe 22 nomes que estarão, com certeza, segundo ele. Então, você já vai acompanhar aqui, antecipado, a lista dos convocados. De 22, vão faltar 4. O Vitor Guedes do All trouxe os 22 nomes que estarão na lista de 26. Aí, vale lembrar, faltaram 4. E o Gabigol pode estar nessa lista. Felipe Coutinho, fora da Copa. O Gabigol pode entrar nessa lista. Está bem cotado aí. Depois do que ele fez na final da Libertadores, pode ser um desses 4 nomes. Goleiros. Alisson, do Liverpool. Ederson, do Manchester City. O Everton, do Palmeiras. Zagueiros. Marquinhos, do PSG. Thiago Silva, do Chelsea. Éder Militão, do Real Madrid. Lateral direito, Danilo Juventus. Laterais esquerdos, Alex Sandro Juventus. Alex Telles, Sevilha. Lateral direito só tem um. Aí, muita gente fala que pode ter o Rodinei aí também nessa parada. Volantes. Casimiro, Manchester United. Fabinho, do Liverpool. Fred, Manchester United. E Bruno Guimarães, do Newcastle. Meias. Lucas Paquetá, West Ham. E Everton Ribeiro, Flamengo. Atacantes. Neymar, PSG. Rafinha, Barcelona. Anthony, Manchester United. Vinícius Júnior, Real Madrid. Gabriel Jesus, do Arsenal. Pedro, do Flamengo. E Rodrigo, do Real Madrid. Faltam quatro nessa lista que terá 26 nomes. É isso. Gostou? Comenta aqui. Muito importante o seu comentário. Lembrando que você tem 5% de desconto utilizando o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Garanta seu produto oficial do Mengão com o cupom PAPA somente nas lojas online. E você tem o desconto do Paparazzo Rubro Negro na loja do Flamengo em Orlando na International Drive. Fica ali no mall do Banco do Brasil Américas. É isso. Muito obrigado. Saudações, Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Valeu. Até meio dia no Papo Reto. E uma hora da tarde tem convocação. E a Isa vem aí com o vídeo de tarde no canal Paparazzo Rubro Negro.